Oi, galerinha! Hoje eu estou de volta com o nosso projeto lindo do Enem Eu Não Erro Mais. Eu sou a professora Daiane, professora de redação do School Online, e hoje eu vou trazer para vocês, eu vou ajudar vocês a escrever a introdução. Exatamente. Na aula passada, nós falamos sobre o texto dissertativo argumentativo, não é? Pois é, hoje nós vamos dar sequência, trazendo aí, falando aí sobre a introdução, né? Sobre a estrutura, a primeira parte da estrutura da redação. Ok? Bom, mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir mais uma vez aquele pedido de sempre, direto do coração, que vocês nos sigam em nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, entenderam? Então, nos sigam, sabe? Interajam com a gente, tem sempre conteúdos quentinhos, todos os dias, gente, todos os dias a gente tem conteúdos para vocês, tá bom? Nós ficamos muito gratos com a interação de vocês, com o carinho, com as mensagens, gente. É muito bom, é muito bom receber as mensagens de vocês. Nós somos extremamente gratos por ter vocês aqui junto com esse projeto, tá? Porque é, em resumo, na verdade, a gente só consegue fazer tudo que a gente está fazendo aqui, porque do outro lado tem vocês, é verdade, tá bom? Então, olha, reforçando o que já falei antes, a nossa plataforma já está disponível e vocês podem deixar a redação de vocês para que seja corrigida e vai haver ali uma conversa, um diálogo para que tire todas as dúvidas de vocês, tudo bem? Então, lá vocês vão encontrar conteúdo sobre todas as disciplinas, não só sobre a redação e exercícios e vídeos exclusivos, tudo feito especialmente para vocês, tá? Nossa plataforma está a coisa mais linda, sabe? Só esperando por vocês, tá bom? Então, vamos começar a nossa aulinha? Vamos lá? Vamos lá! O que é introdução? O que consiste a introdução? Para que serve a introdução? Primeiro ponto, é o primeiro parágrafo, claro, né? Dentro da estrutura que a gente já conhece, que falamos na aula passada, né? A nossa estrutura consiste em introdução, desenvolvimento, proposta de intervenção. Então, hoje a gente vai falar sobre como construir uma introdução, no que consiste, o que é a introdução. Bom, vocês já leram algum texto que comece pelo desenvolvimento? Eu espero que não, tá? Espero que não tenham lido textos que comecem pelo desenvolvimento. Porque a introdução, ela vai te dar, ela vai fornecer as pistas, né? As orientações para o leitor acerca daquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser abordado no texto, ok? Então, a introdução é o primeiro parágrafo no qual se apresenta o que será abordado no texto. É na introdução que o seu leitor vai compreender a dimensão geral do assunto que vai ser abordado na redação. E as razões pelas quais a discussão do problema é importante, entenderam? Então, nesse primeiro momento, é muito importante que vocês sejam bem claros e utilizem a criatividade. Porque ali vocês já vão dar uma certa noção para o leitor de vocês sobre o que vocês estão falando. Sobre a importância daquilo que vai ser falado, vai ser argumentado no seu texto. Ok? Vamos continuando. É nesse momento, né? Como eu disse, que vocês vão apresentar as suas ideias. Você vai delimitar a sua tese acerca do tema proposto. Entenderam? Então, aí você vai trazer essa tese. Então, você tem que trazer isso, gente, de uma maneira muito clara. Porque essa tese, ela está ligada, né? Ligada ao problema. É um problema que vocês vão levantar ali, que vai ter como consequência, né? Como sequência ele, toda a argumentação e a proposta de intervenção. Então, a introdução tem que ser muito bem estruturada, para que não haja confusão, para que o seu leitor consiga entender rapidinho o que você está querendo falar ali, qual o caminho que você está querendo tomar no seu texto, tá? E o objetivo principal ali vai ser utilizar o seu repertório cultural, né? Talvez não seja nem o objetivo aqui, seja o requisito, né? Utilizar o seu repertório cultural e ser criativo o suficiente para enxergar o seu leitor e continuar a leitura da sua redação. Então, duas coisas que é necessária, logo de cara aí, ó, na sua introdução. Repertório cultural. Repertório cultural é o quê? É o conhecimento que você tem de um mundo. É o conhecimento que você tem acerca da realidade, que vai ser aqui, empregado, quando você vai fazer uma das partes que eu já vou contar para vocês. Aguardem o próximo slide. Então, vamos lá! Como estruturar a nossa introdução? Meu Deus, mas tem estrutura até para a introdução? Tem! Isso facilita muito a vida de vocês, hein? Vão facilitar, hein? Vamos lá! Olha só! A introdução de todo texto dissertativo argumentativo apresenta três elementos básicos que a gente vai ver, vai reconhecer daqui a pouquinho. Contextualização, enfoque temático e tese. O que é a contextualização, Daiane? É a exposição, gente. É o primeiro passo, tá? O primeiro passo aí vai ser situar o leitor a respeito do tema. Então, é isso aí. Eu vou contextualizar. Então, eu vou trazer informações. Eu vou expor. Lembra lá da aula passada, a parte dissertativa? Pois é! Então, você vai contextualizar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que a gente pode utilizar para contextualizar. Tudo bem? Continue comigo! A segunda coisa é o enfoque temático. O que seria o enfoque temático? Vai ser o recorte que você vai fazer dentro do tema proposto. Por exemplo, o tema proposto no ano passado, no ano de 2019, foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, você vai fazer dentro desse tema um recorte, tá? Um recorte que vai ligar, que está ligado à tese. Por exemplo, você pode fazer um recorte dizendo o quê? Que existe aí uma segregação de acesso por questões econômicas. Tá? Foi um recorte aí falando que está dentro da tese. Digo, do tema. E em seguida, você constrói a sua tese. Que vai ser o quê? O seu ponto de vista, tá? É a opinião do aluno a respeito de determinado tema. E que deverá ser defendida e fundamentada por argumentos. Nunca se esqueçam. Que aí vocês vão construir aqui, nesse momento, a tese de vocês, conforme uma problematização, tá? É um problema social que vocês estão falando ali. Então, essa tese, ela tem que ser confirmada ao longo do texto. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o exemplo. Mão na massa. Ó, selecionei o texto da Vanessa Tundi, de 2018. Tá? Da redação de 2018. Que vai falar sobre essa espécie de vigilância, né? O tema falava sobre essa espécie de vigilância que tem aí com as novas tecnologias, tá? Então, vamos lá. O mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização. Com destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial. Que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Olha bem. Percebam aqui que há uma dissertação, que há uma contextualização, tá? Ela traz dados aí, ela traz informações que são informações históricas, né? Vamos continuando aí. Entretanto, as ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada. Como, por exemplo, durante a Era Vargas. Aqui ela já começou a fazer o recorte. Percebam. Olha, essas ferramentas, né? As ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada. Olha só. Já fez o recorte. Vejamos a tese. Com o efeito. Ó, já começa aí. Com o efeito. Uma conjunção aí. A mal utilização dessas tecnologias vai o quê? Vai contribuir para essa manipulação. Está ligada lá ao tema da redação, né? Então, ela coloca aí que essa manipulação, ela só se desenvolve devido à falta de informação popular. E também sobre a responsabilidade do governo. Então, perceba três bloquinhos aí. O primeiro, a contextualização em preto, tá? Em segundo, em azul, o tema, tá? O recorte do tema. E em terceiro, a tese. Vamos lá. Como fazer? Vou passar para vocês dicas bem fáceis. Bem fáceis para vocês conseguirem esquematizar aí a introdução de vocês. O primeiro passo, o passo um, é que você precisa ler com cuidado. Eu vou sempre voltar nesse ponto. Vou sempre bater nessa tecla com vocês. Vocês precisam ler com atenção e vocês precisam se planejar. Planejar o texto de vocês, tá? Então, vai lá, faz um esqueminha. E a partir dessas perguntinhas vai ficar mais fácil ainda para vocês fazerem esse esqueminha, tá bom? Para não se perderem ao longo da escrita do texto de vocês. Então, vamos lá ao passo dois. Ó, ao esquema, hein? Vou facilitar. Se coloca as seguintes questões, tá? Leu os textos motivadores. Leu a proposta, o tema, tá? Qual a primeira pergunta? O que eu sei a respeito desse assunto? Então, eu vou associar todo o conhecimento. Eu vou pegar todo o conhecimento que eu tenho a respeito desse assunto. E eu vou tentar colocá-lo ali na parte da contextualização, né? Vou envolver o meu leitor ali na minha contextualização. Então, o que eu sei a respeito desse assunto? Às vezes você vai se lembrar de um filme, de uma notícia que você viu, você vai se lembrar de um dado histórico. Tudo isso você pode colocar ali na parte da sua contextualização, tá? É o que você sabe. Então, você pergunte o que eu sei a respeito desse assunto, tá? A segunda coisa, o que eu penso a respeito desse assunto. Então, existe o que eu sei, existe o que eu penso, tá? Então, por exemplo, a gente está falando aí sobre essa manipulação por meio das redes sociais, né? Por meio das tecnologias, quer dizer. Então, eu sei o que. Por exemplo, ela colocou que o mundo conheceu os novos equipamentos ao longo do processo de industrialização, tá? Então, o que ela pensa a respeito disso? Qual que é o enfoque temático que ela trouxe aqui pra gente? Que as ferramentas recentes cobertas foram utilizadas de maneira inadequada. Então, o que eu penso a respeito disso? Aqui eu vou aprofundando um pouco mais, mas eu ainda não cheguei na minha tese, tá? Aqui é o caminho que eu estou traçando pra chegar na minha tese. E aí, a minha tese é qual a minha opinião? Qual é o meu ponto de vista a respeito disso que eu penso? A respeito disso que eu sei. Vocês estão compreendendo? Então, o que eu penso sobre isso? O que eu penso sobre esse problema, tá? Qual é a minha opinião sobre esse problema? Então, eu sei o que eu sei, o que eu penso, tá? E qual é a minha opinião. Compreenderam? Então, eu trouxe aqui outras perguntinhas que vão ajudar a vocês construir a tese, tá bom? Primeiro, qual o problema? Qual o problema? Qual o problema que nós podemos encontrar aí dentro desse tema? Se pergunte, ok? Por que é considerado um problema? Eita! Então, por que é um problema? Esse porquê já vai te dando pistas, te ajudando na construção da sua argumentação, tudo bem? Quais são as suas causas? Olha aí o que você pode trazer, tanto na sua parte aí da contextualização, quanto depois. Quais são as causas desse problema? O que ocasiona? Já é outra pista que vocês podem pensar para construir também a argumentação. E há alguma solução? Já pensando no negócio de intervenção. Por que, gente? É importante que vocês tenham consciência dessas questões. Porque nenhuma escolha que vocês vão fazer dentro do texto de vocês é uma escolha aleatória. Por isso que eu falo sempre sobre haver um planejamento, tá? Porque vocês devem pensar, o que eu vou escrever na minha introdução ganha, vai ganhando sentido, tem uma progressão temática com o desenvolver do meu texto. Então, em momento nenhum eu posso entrar em contradição, uma parte entrar em contradição com a outra. Então, se o meu problema levantado lá no início não coincidir com a solução que eu coloquei na minha proposta de intervenção, alguma coisa está errada e muito errada. É por isso que desde o momento que vocês levantam esse problema, essa tese sobre esse problema, essa problematização, no caso, vocês já devem ter em mente tudo isso. Por que é considerado um problema? Por que eu penso que isso é um problema, né? Quais são os meus argumentos, quais são as causas e quais são as soluções, tá? Então, lembre-se que nenhuma escolha que vocês vão fazer no texto de vocês é aleatória. Tudo tem que estar muito bem interligado. Por isso, a importância de se planejar. Tudo bem? O que não fazer numa introdução? Vamos lá. O que vocês devem tentar ao máximo evitar? Bom, não escrever em nível de pessoalidade. É complicado porque é o texto de vocês. São vocês que estão redigindo. Mas, ainda assim, se exige que não haja nenhuma marca de pessoalidade, tá bom? Então, esqueçam o eu acho, na minha opinião, acredito, nada disso. Percebam uma coisa. Outra coisa é ser impessoal. Outra coisa é ser neutro, tá? A gente não quer que vocês sejam neutros. Nós pedimos aqui uma impessoalidade a nível linguístico. Mas, quando a gente está falando da argumentação, a gente quer ali que haja uma parcialidade, que haja, sim, a opinião de vocês, tá bom? Então, já tocamos aí no ponto 2, que é evitar a neutralidade. A neutralidade linguística, de não se colocar aí como um eu acho, né? Não quer dizer, não coincide com uma neutralidade de posicionamento, tá? São duas coisas diferentes. Terceiro, não use clichês e frases prontas. A gente vê muito aí pela internet, esses passo a passo montadinhos, né? Como você pode fazer uma introdução. Use tal palavra, use outra, use outra. Olha, eu não vou trazer isso pra vocês. De forma alguma. De forma alguma. O que eu posso dizer pra vocês é, evitem aqueles clichês atualmente. Nos dias atuais, tá bom? Evitem essas frases prontas. Porque o avaliador, ele quer ver qual que é a sua capacidade de construir um texto, um texto que seja autêntico, com ideias autênticas. Tudo bem? E o quarto é, escreva apenas o necessário. Evite parágrafo muito longo. Por que eu tô falando isso, gente? Às vezes vocês vão ocupar ali umas oito linhas, nove linhas na sua introdução. E aí você vai perder espaço pra sua argumentação e pra sua proposta de intervenção. Então, o ideal, o ideal, tá? Isso vai na escolha das pessoas, de um pro outro, tá? Mas o ideal é que vocês façam até o máximo de sete linhas. Tudo bem? Então, vamos passar para o lado positivo. O que fazer numa introdução? Vamos às nossas estratégias e dicas, tá bom? Várias diquinhas, várias diquinhas. Não esqueçam de anotar, viu? Vamos lá. A primeira, na contextualização. Gente, vocês podem utilizar tantas coisas. Vocês podem pregar tantas coisas. Talvez vocês nem fizessem ideia. Mas a Tia Dari tá aqui pra ajudar vocês, tá? Então, a primeira coisa. Intertextualidade. Confio em livros, literaturas, músicas, séries e outros. Então, vocês podem lembrar lá naquele momento de lazer que vocês tiveram. E, poxa, aquilo dá uma reflexão bacana aqui pra eu contextualizar o meu leitor. Vou trazer um exemplinho logo, logo, pra vocês. Contextualização histórica, como eu já mostrei pra vocês, né? Trazendo dados históricos. Dados estatísticos ou pesquisas. Sim, vocês podem trazer isso na introdução de vocês. Notícias. Notícias, citações de pessoas especializadas no assunto também, tá? Isso não é só na argumentação. Pequenas narrativas ilustrativas. Comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. E definições. Vamos ver um exemplo. A série britânica Black Mirror é caracterizada por satirizar a forma como a tecnologia pode afetar a humanidade. Dentre outros temas, o seriado aborda a influência dos algoritmos na opinião e no comportamento das personagens. Fora da ficção, o efeito do controle de dados não são diferentes dos da trama e podem comprometer o senso crítico da população brasileira. Assim, faz-se pertinente debater acerca das consequências da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Olha, esse trecho é da redação da Jamile Borges, do Enem de 2018, viu? Prestem atenção, ela traz aqui, na sua contextualização, uma intertextualidade com uma série, tá? E logo depois, ela faz uma comparação. Ela faz uma comparação, ou seja, ela utiliza diferentes estratégias ali na sua contextualização. Conseguem compreender? Então, ela usa aqui o que a gente chamou de intertextualidade com o filme, né? E após, ela faz comparações, tá bom? Então, vamos prosseguindo aqui. Temos um outro exemplo, que é um trecho da redação da Natália Cristina da Silva, também de 2018. A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação quando destaca a influência dos hábitos de consumo e nas condições pessoais dos usuários. Então, ela traz aqui dados históricos muito, muito, muito específicos. Ou seja, ela traz dados históricos bem específicos, bem aprofundados, bem explicados. O que demonstra é que ela tem um ótimo repertório cultural. E aí ela traz o aponto baseando nos nossos dias, no prejuízo. O mesmo prejuízo que teve lá no passado, teve hoje. Então, é muito comum, gente, que haja até duas estratégias aí de contextualização, sendo uma delas a comparação, tá bom? Vamos à segunda diquinha. Construa uma linha de raciocínio. É o que eu já falei pra vocês, tá? Quando vocês estão fazendo aí a introdução de vocês, vocês começam a fazer essa contextualização, que vai antecipando o seu leitor sobre o que você vai falar, não é? Então, você faz essa contextualização, você traz o seu recorte, né? E você traz o seu tempo. Tudo isso tem que estar relacionado, tudo isso tem que estar amarrado. E essa linha de raciocínio, ela não vai subsistir, ela não vai ficar apenas ali na sua introdução. É por toda a sua redação. Por isso que é importante o planejamento, pra que vocês consigam visualizar o caminho, a trajetória que vocês vão fazer até a finalização da redação de vocês. O terceiro ponto é, faça um recorte do tema proposto. Por que eu estou falando do recorte do tema, gente? Às vezes as pessoas ficam meio confusas. O que é esse recorte? É, lembra lá, o que eu sei sobre esse assunto? O que eu penso sobre esse assunto? Qual é a minha opinião sobre esse assunto? Então, a segunda perguntinha é o que eu penso sobre esse assunto? Então, nos é dado o tema. De fato, de primeiro, você vai pensar assim, Ixi, o que eu sei sobre esse assunto? Voltando lá, contextualização. E o que eu penso sobre esse assunto? Vai ser o recorte do tema de vocês. Esse recorte, ele é extremamente importante, porque ele abre o caminho pra tese que vocês vão construir. Entenderam? Então, esse recorte tem que estar muito bem feito. Até porque a contextualização que vocês vão fazer, ela vai ser construída tendo em mente esse recorte, esse caminho que vocês escolheram traçar pra defender a opinião de vocês, pra colocar a opinião e defendê-la. Ok? E o quarto ponto é, escolha sua tese pensando na solução do problema. Lembrem-se, a tese, ela tem muito a ver com uma problematização, porque nós estamos falando de problemas, de acontecimentos sociais, políticos, culturais, científicos. São esses níveis. Então, aí, a gente vai falar sobre uma problematização. A tese, ela tem essa ligação com um problema que está sendo levantado. Então, é uma problematização que deve ser apresentada de forma muito clara, de forma objetiva, já pensando na sua solução, tá? Porque você não vai ser bobo, né? Ser bobo, como a gente fala lá em Minas, de levantar um problema que você não sabe como solucioná-lo. Você vai perder ponto lá na sua proposta de intervenção. Então, desde já, pense a sua tese, pense a sua problematização, tendo em vista a solução, tendo em vista a viabilidade dessa solução, tá? Da solução para esse problema. Então, pessoal, por hoje é tudo. Espero que vocês tenham compreendido bem. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Eu farei questão de respondê-los, viu? E a lição de hoje é o quê? Praticar. Toda semana, praticar. Querem uma orientação? Pelo menos uma vez por semana. Escrevam pelo menos uma orientação. O ideal é que vocês façam de duas a três. Tá bom? Mas se não deu para fazer, façam pelo menos uma. E já começam a colocar aí em prática o que vocês estão acompanhando nas nossas aulas, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, espero que eu tenha ajudado vocês, contribuído com vocês em algum ponto, de alguma forma, tudo bem? E deixem aí o like de vocês, os comentários. Diga o que vocês acham, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. deixem aí as indicações, sugestões e dúvidas de vocês. Tá bom? Estou esperando vocês na próxima semana. E a nossa próxima aula vai ser sobre o quê? Sobre desenvolvimento. Então, prepara, porque a gente vai aprender muita coisa sobre argumentação. Ok? Então, é isso, galera. Eu fico por aqui. Um beijo e tchau, tchau. Até a próxima.